Centenas de pessoas estiveram ontem no Lago Igapó 2, acompanhando a inauguração do Natal. Mais de 8 milhões, entre dinheiro da iniciativa privada e da Prefeitura, foram investidos na decoração. Outros locais também serão enfeitados até o dia 10 de dezembro. As famílias estavam animadas e chegaram cedo para acompanhar o momento em que as luzes seriam acesas. Esse ano tem esse Natal maravilhoso, cheio de luz e, como diz, cheio de amor. Linda, perfeita, alegre, que é o que a gente espera do Natal, né? Pietra, você gostou de ver a árvore de Natal? Sim, eu amei. Você gostou de ver a árvore de Natal? Sim. Foi maravilhosa, gravei tudo, tá no Instagram. A ansiedade veio acompanhada de muitos sorrisos e claro que as selfies não podiam faltar. A alegria era tanta que teve gente até dançando. O momento tão aguardado foi anunciado por uma contagem regressiva. O momento tão aguardado foi o que foi épocada. Música Está muito mais lindo ainda do que era no ano passado. A árvore é de LED, ou seja, ela fica mudando a conformação dela. Tem flor, tem borboleta, tem música. O lago é o nosso cartão postal e eu convido todos para virem para cá. A árvore de Natal tem 27 metros de altura e conta com 140 mil lâmpadas que refletem imagens em movimento. Todos os dias, a partir das 7 horas da noite, a população vai poder prestigiar a decoração de pertinho, atravessando pela passarela que começa em 2023 e termina em 2024. A prefeitura tem investido mais de 8 milhões e meio de reais no Natal de 2023, mas a atração no Lago Igapó não será a única. Decorações por toda a cidade também estão sendo preparadas pela CODEL. das rotatórias, dos bairros da cidade, dos próprios distritos. E mais do que isso, agora com os concursos que nós estamos fazendo, nós queremos que as famílias também façam a decoração das suas casas. Então a expectativa é que até o dia 10 está tudo pronto para que a gente possa então comemorar o Natal com a família de todo mundo, da nossa região, das pessoas que vierem conhecer Londrina, que serão sempre muito bem-vindos. Tem o Calçadão, tem a Rua Sergipe, vai até a Casa do Papai Noel, o chegado do Papai Noel no dia 7 de dezembro. Árvores estarão espalhadas por todas as regiões de Londrina em rotatórias e isso é muito bom para a cidade. Por quê? Sugera a esperança, a confraternização, o amor ao próximo, um sentido de empatia. A Avenida Higienópolis também ganhou arcos iluminados. A rua Joaquim de Matos Barreto será bloqueada todos os dias a partir das 5 da tarde até a meia-noite para a instalação dos ambulantes com barracas e food trucks. Durante as festividades do Natal, os pedalinhos ampliam o horário de funcionamento até às 11 da noite.